Carmen, amigos, bem-vindos. Esse é o meu novo projeto. Saímos da Ex-Maison e agora a gente chegou num apartamento muito legal que eu entreguei há poucos dias para o meu cliente. Esse é um apartamento de um homem solteiro, um projeto contemporâneo, bem masculino, com linhas muito clean. Então, quero que vocês conheçam um pouco do meu trabalho e do trabalho de todos os parceiros. Carmen, espero que tu gostes. Este foi um projeto extremamente planejado para atender todas as necessidades do cliente. Então, aqui a gente tem todo um ambiente de estar claro, que não podia faltar uma televisão sensacional. E ele queria um ambiente para receber os amigos. muito confortável, mas mantendo essas linhas muito clean, muito retas. A gente criou um pé direito, rebaixado nessa área de circulação, que faz a integração entre todos os espaços. E nós dotamos essa passarela, eu brinco, que é uma passarela guerra nas estrelas, com todos esses filetes de iluminação, tudo em LED. Aqui o espaço, como vocês podem ver, é muito branco. A gente tem grandes painéis de vidro e eles receberam não apenas películas de refração de calor, persianas da Unilux, que criam toda essa diferenciação na ambientação. Todo o mobiliário aqui foi muito bem escolhido. E a gente tem tapetes maravilhosos, que obviamente são do meu grande parceiro Império Persa. A gente tem dois tapetes, um vintage e um tapete raised, que criam uma ambientação sensacional. E aqui no jantar, vocês podem ver, tudo é branco. Essa foi uma solicitação do cliente. Ele criou um espaço clean, aproveitando o pé direito duplo, que depois vocês verão, com um mobiliário branco sobre branco. O único detalhe é essa grande baixela que a gente tem, vermelha, para dar o toque, que é a cor que domina o ambiente. Vocês vão reparar agora todo o trabalho que a gente fez no mobiliário sobre medida. Ele foi feito pela Romanza. E depois, quando a gente subir lá em cima, no segundo andar, que a gente tem o mezanino nesse projeto, eu vou conversar com a Elis, que é a responsável da Romanza, por todas essas peças sensacionais que eles desenvolveram e executaram para mim. Desde o mobiliário mais simples, como uma estante, um móvel com gavetas para TV, até o revestimento da escada, grandes painéis. Vocês vão ver todos os segredos desse projeto. Vamos lá? Aqui uma bancada em ilha. Nanoglass branco, o melhor material para a gente poder trabalhar. Tem reflexão, ele é fácil de limpar e ele é bastante resistente com aquilo que a gente pretende, que é um ambiente em que, de preferência, a gente não quer ficar se preocupando em limpar toda hora, ou possíveis manchas. Então, apostem no material que tenha essa qualidade. O projeto de iluminação é bem diferenciado. Eu utilizei quase tudo embutido, muitos artefatos com LED. Na realidade, toda a iluminação é LED, mas bastante corda, neon. Mas aqui, sobre o jantar, eu queria peças impactantes. A gente criou três pendentes sobre a mesa, que vem lá do pé direito duplo, justamente para reforçar essa ideia de verticalidade. E, óbvio, não podia faltar um home office, que é exatamente o espaço que complementa toda essa ambientação. Home office sob a escada, uma nova forma da gente também aproveitar o vão da escada, que eu já comentei com vocês, foi toda revestida em lembra de madeira natural. Agora, nós vamos voltar, vai de ir e volta, que agora a gente vai mostrar a cozinha. Todo esse ambiente de cozinha, que tem uma ilha, ele foi desenvolvido justamente para atender as funções do cliente receber os amigos, fazer festas, ou preparar sua própria refeição. Aqui, todos os eletros são das artes. E a gente pode ver, começando por essa coifa sensacional, que é da Élica, que cria todo um charme sobre esse fogão. A gente tem toda a churrasqueira, perfeita, para o cliente, depois que acabar a função, fecha e não ter mais confusão. E, como vocês devem perceber, o cliente gosta e aprecia bons vinhos, cervejas, e, por isso, a gente criou uma cervejeira específica e, do outro lado, uma adega para todos os vinhos que ele aprecia. Esse é um projeto muito completo. A gente desenvolveu vários íntens e ele foi muito participativo em sugerir, em solicitar e determinar as funções que ele queria. E eu acho que isso que é fundamental nos projetos que a gente desenvolve, que é criar essa empatia com o cliente e poder trocar essas informações de forma a conseguir o melhor projeto, a melhor execução do sonho do nosso cliente. Porque, quando a gente consegue isso, a gente fica muito feliz. Agora a gente vai para o segundo andar. Dá para anotar aqui. Peitoril todo em vidro, laminado, temperado, a escada toda revestida em lâmina de madeira. E esse grande painel de espelhos que faz a complementação e a interligação entre espaço de estar e jantar com toda a suíte. Se vocês perceberem lá, imagens de Nova York que a gente adesivou na parede do cliente. Ele e eu gostamos de viajar, então a gente aproveitou. Vamos conhecer? Como eu disse para vocês lá no piso inferior, agora eu vou apresentar a responsável por todo o mobiliário sob medida aqui do espaço. Elisa, que é responsável pela Romanza, que foram incansáveis no desenvolvimento desse projeto. E eu sou chato, todo mundo sabe. Bati, reclamei, conversamos, discutimos e ficou esse sucesso. Elisa, eu dou trabalho. Bastante. Mas é sempre um privilégio, eu sempre digo que, e vou repetir agora que é sempre complexo executar um projeto do Carlos Lemos, mas o resultado é tão incrível, né, que vale a pena o desafio. E esse projeto é mais um projeto maravilhoso. A parte boa da Romanza é que a gente consegue executar um projeto do Carlos Lemos. Com alguma dificuldade, sim, mas sem nenhuma limitação, porque o nosso produto é sob medida. Então a gente trabalha com capiceiras estofadas, que foi a proposta dessa cama, né. Sob medida também utilizamos um couro ecológico para dar aconchego e ficar, combinar com o projeto. Aqui a gente manteve aquela mesma lâmina vulcana que nós usamos no andar de baixo. E, inclusive, todo o suporte da cama a Romanza também desenvolveu. A gente tem gavetas, que depois eu vou mostrar para vocês, para aumentar ainda mais a área de armazenagem. E uma das coisas que a gente conversou bastante quando a gente desenvolveu esse projeto, eu, Elisa, toda a equipe da Romanza, era que existia uma necessidade de nós termos espaços muito flexíveis e que eles comportassem tudo que o cliente tinha. Então, por exemplo, ali atrás, vocês estão vendo, é um armário, ele foi todo revestido em lâmina de madeira natural, onde a gente queria ter, esconder o ar-condicionado, colocar os acessórios do cliente, criar todo um contexto para a gente privilegiar os espaços. E eu acho que a Romanza, assim, eu consegui fazer um trabalho sensacional, já disse isso, ficou um dos apartamentos aqui, ó, do coração, eu tenho vontade de morar aqui. É, vou entrar na fila agora. E eu acho que ficou muito legal. Agora eu vou mostrar os outros detalhes para vocês. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.